Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente aqui ó, olha só mano, a gente tá soltando pipa mano, soltando pipa no CS 1.6 cara, olha só a favelinha e os caramba mano, os moleques soltando pipa em cima da laje, a gente vai soltar agora, olha essa pipa aqui voada, agarrou no fio vei, e eu vou tentar pegar ó, aqui tem a barraquinha de pipa, tá ligado? ó, aqui tem um placar das pessoas que cortou, ó, aqui é a barraquinha de pipa, se você chegar aqui você pode comprar pipa, linha, equipamento, eu já tenho aqui minhas pipas que eu já peguei voada, já peguei uma linhazinha também, sem tocar na mão tio, na moral, caralho mano, olha a linha passando aqui mano, os caras descem na mão, tá ligado? olha só como é que é desgrama lá de trás velho, ó, vou botar uma pipa no alto hein, ó, já deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ué, 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 ah, zera quando entra no servidor mano, dá pra parar a pipa também guys, ó, ó, o cara já descendo na minha mão, ó, 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 que palhaço mano, olha isso, caramba mano, coletezão, coletezão, opa, que que você tá descendo na minha mão velho? velho, calma aí mano, que isso, eu apertei a pipa aí, quase 10, cara, o cara tá na minha mão aqui praticamente, tá aqui do meu lado velho, aí, agora a gente tá com o pião né velho, vou cortar uns caras ainda velho, ó, cuidado com a pipa da playboy aí mano, o bicho já tá cortando toda hora a gente, ó, opa, vou voar, vou voar, ah, sabia mano, agora eu tenho que correr atrás de pipa voada velho, vou lá pra trás, lá na frente lá, eu tô sem pipa, ó, eu não tenho dinheiro pra comprar pipa, ó, tem 6 reais de dinheiro velho, agora tem que pegar pipa voada, ó, é, essa aqui tá voada hein, essa aqui tá voada hein tio, essa aqui tá voada hein tio, essa aqui tá voada hein tio, peguei, peguei, sai tiozão, tem que pegar primeiro, já peguei uma pipinha voada, peguei, calma aí mano, tem umas pipa muito top, tem pipa do Flamengo, Cruzeiro, tem do Corinthians, tem de time, tá ligado, só que né, no iniciozinho aqui é tenso velho, depois vai ficar mais pipa mais top no alto, ó, ali já tem um rabiolão, ó, pipa voada, pipa voada, pipa voada, vou pegar essa pipa tio, peguei, 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 peguei mais uma, peguei mais uma aqui, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, peguei mais uma pipa voada, de boa, olha as pipinhas cortando, ó, o caralho, parou, olha lá, nossa, na mão tio, vou correr mano, perdeu a pipa tiozão, mais uma, mais uma, mais um, 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 guys, eu estou fazendo já, logo, stop, tá ligado, só tô pegando um pião, velho, não peguei uma pipa, começou a fechar o de pipa zoadas, pipa voada, pipa voada, vamos pegar, vamos pegar, opa, 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 aqui, 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 opa, vai, 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 é minha, peguei, Nossa, eu tô pegando um pião, eu não pego uma raia, velho, aqui, 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 raia do Santos, do Santos, olha, é ladrão, é na minha, velho, dá pézinho, olha aí, irmão, dá pézinho, subi na loja aí, rapidão, velho, LP, é o que, irmão? Faça, faça, já manda o salve aí, já manda o salve, vem, 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 fica em pé, fica em pé. Valeu, irmão, valeu, não te cortar não, tio, cadê, eu vou pegar aqui, deixa eu ver alguma peixinha, raia aqui, ó, essa aqui, mais um da Playboy, mano, vamos descarregar, tio, olha o novelo, pá, 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 agora a gente vai cortar, hein, mano, ó, uma pipa ali, uma pipa ali, ó, mas já tem uma pipa aqui já do lado, ó, mais um, mais um, mais um, essa aí eu vou tentar parar, hein, essa aí eu vou tentar parar. Que isso, mano, como que eu não apareço a pipa? Opa, opa, a verdinha querendo me pegar, ó, a verdinha querendo me pegar, nada disso, não, sobe, ó, essa pipa aqui, essa pipa aqui, que mentira, cara, eu tô parando, a pipa não pega, velho, aquela verdinha lá de baixo tá querendo me pegar, velho, deixa eu descarregar aqui. Ah, aí não tem como aparar um peão, né, mano, aparar um peão é osso, velho, o cara tem que ser ninja, velho, ó, aqui, 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 ó, pô, se eu não aparar essa pipa aqui, mano, é mentira, velho, como assim, mano? Nossa, os caras tão com linha chilena, linha chilena, ah, qual é, mano, o cara tá com linha chilena aqui, velho, cortei, cortei, ah, ele foi mole, hein, mano, porra, cortar na mão não, tio, meteu o louco, velho, cortei na tora mesmo, velho, pra nem saber, tio. Aí como eu sei que eu cortei, eu aperto o tab, ó, lá, meu nome, ó, tem um score, é ou seja, eu cortei aquela pipa. Olha o tanto de pipa voada, velho, que isso, mano, vou tentar pegar aquela lá que eu cortei, velho, lá, lá embaixo, lá, antes que eu voa, né, acho que eu vou voar, se eu ficar tentando aqui, essa vermelha. Eu não sei como é que apara a pipa, mano, ó, como é que apara a pipa, mano, que eu tô certinho, ah, peguei, peguei, deixa aqui, ó. Nossa, parei uma pipinha, tio, parei uma pipinha, agora como é que eu vou fazer pra puxar? Parei uma pipa, mano, vou ficar parando mais, eu acho. Só que essa linha aqui de baixo aqui é cortada, tá, linha cortada, eu vou passar nela. Ah, e tem campeonato, guys, ó, vai começar o campeonato de pipa. Ó, vai começar o campeonato de pipa, velho. Nossa, eu tô com a pipa parada e vou pro campeonato agora, o cara vai cortar na minha mão, ó. Vambora, 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 tio. Deixa o like que vocês gostam aí, mano, desse vídeo assim, né. Ah, como que eu não apareço a pipa? Começou, começou, mano. Começou o campeonato, só tão vendo os caras cortando aí, tio. Vambora, 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 o cara, eu peguei a pipa aqui, mano. É que minha linha, guys, não é muito boa, tá ligado? Eu vou deixar eles cortando ali, mano. Quando tiver pouca pipa no alto, a gente tora aí os caras. Vambora, vambora, vou torar, eu vou torar esse aqui, ó. Ó, eu vou ensinar pra vocês como é que corta, tá ligado? A parada é assim, ó, ó, ó. Tá vendo ali, ó? Eu vou descer no cabresto dele, ó. Eu já tenho bastante espaço, ó. Agora eu vim aqui, ó, vou descer no cabresto dele, ó. Ó, ó. Ficó. Ah, que isso? Não é assim não, né. É isso que eu ensinava vocês não, mano. Ô, louco, o cara levou a minha que eu cortei, mano. Aí é pá, né. Volta, volta, volta pra trás. Vixe, essa aqui não tem nem... Ah, essa aqui tem a pipa, lá, lá, tem rabiola. Cara, parece um papagaio, né, na real, isso aqui. Isso aqui é um papagaio, velho. Papagaio com rabiola, esse troço. É que cada cidade tem os nomes, né. Vambora, vambora, vamos tentar cortar na mão, mano. Eu vou cortar na mão, tio. Vou descer na mão lá embaixo, lá. Só descarregar. Tá vendo aquela pipa que tá levantando ali, ó? Ó, ó, ó. Se liga o que vai acontecer com ela, ó. Ó, ó, ó. O bicho já tá... Ele já tá ciente já que vai acontecer, né, mano? Ó, ó. Ó, ih, rapaz. Eu vou ter que revirar de lado, mano. Calma aí, calma aí. Agora, 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 ó. Ó, ih, rapaz. Será que vai na mão? Será que vai na mão? Ó. Como que não pegou? Opa, opa. Como que não pegou aquela ali, velho? Ó. Tô querendo descer na mão, tio. Essa não. Ah, que isso? O cara cortou e me aparou, mano. Caralho. O cara é bom, hein. Cortou e aparou, velho. Depois eu vou comprar uma linha melhor, mano. Só tô esperando juntar o meu dinheiro. Tô por R$16,00 ali ainda. Pegar R$25,00, eu pego uma linha de pó de ferro, mano. Lógico, é só não é um jogo, né, mano. Não uso na vida real, tio. Esse ponto aqui de soltar pipa tá bom, velho. Agora? Olha o tempo de pipa no alto, tiozão. Olha o tempo, velho. Isso aqui é no CS 1.6, cara. É um servidor que eu achei aqui, mano. Pipas Mod é o nome do servidor, velho. Tem vários servidores assim. Ó, vamos pegar aquela... Vamos pegar aqui, ó. Essa vermelhinha, hein. A vermelhinha tá querendo vir na minha mão, ó. Vixe, Mendola, tá ficando pendurada na nossa linha aqui, mano. Ô, louco, ô, louco. Chamou pro fight, hein. Vai, puxa aí, puxa aí. Boa, garoto, me cortou. Não vale não, mano. Filha da mãe do caralho. Cortou, velho. Nossa, eu já tô ficando sem pipa. Essa e mais uma, velho. Essa e mais uma, mano. Os caras tão... Aí não, mano. Aí não, aí não. Sai. Aí o cara tá me fechando aqui, velho. Olha isso. Como é que eu vou fazer pra soltar pipa assim? Vou puxar a linha aqui. Ô, cara, João, vindo na mão. Dá uma help aí, mano. Aí, vambora. Eu vou cortar na mão também, mano. Eu vou descarregar lá embaixo, mano. Olha a tática, hein. Agora eu vou ensinar como é que solta pipa aqui, velho. Ó, eu vou descarregar. Eu vou puxar pro céu, ó. Já para, já para. Os caras nem vão ver, mano. Tá ligado? Ó, 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 ó. Querendo cortar na mão. Tá ligado? Ó, ó, ó. Palhaço. Ó, ó, palhaço. Qual é, tiozão? Vai cortar na mão mesmo, né? Ah, é, né? Ah, é, né? Beleza. Isso aí, mano. Isso aí. Beleza. O cara cortou na mão. Tá do meu lado aqui, mano. Beleza, né? Tá pra cortar na mão e tal, né? Tá pra cortar na mão então, né? Deixa eu só. Que isso? De novo, mano? Ó, eu vou descer. Vou te dar uma porrada. Você ficar na minha linha de novo, hein? Porra, ninguém tá com essa porra da linha azul. Ele puxa. Aí, caralho. Esse cara fica puto, mano. Tá ligado? Ó. Vou cortar. Aí, palhaço. Gostou, né? Vai lá correr atrás da sua linha, da sua rainha. Vai lá. Ah, vai, tiozão. Agora eu tô sem, mano. Bando de trouxa do caralho. Eu vou trocar a linha, mano. Como é que eu pego aqui? Vou pegar o menu de linhas. Serol de lâmpada fluorescente. Serol de vidro. Serol de mármore. Serol pó de ferro, mano. Linha chilena. Nossa, velho. Eu vou esperar pegar a linha chilena, tio. Vamos atrás de pipa aí, rapidão, guys. Calma aí. Aqui, 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 aqui. Peguei uma pipinha. Aqui é minha, aqui é minha. Pega aí, pera. Valeu, valeu, irmão. Os caras tão puxando na mão, velho. Olha o tempo de pipa no alto. Caralho. Opa, opa. Alguém vai voar aqui. Alguém vai voar. Eu quero só a raia. Isso, garoto. Raia do São Paulo. Peguei. A gente vai testar ela, mano. Tem essa daqui vindo. Oh, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vem aqui, vem aqui. Senão vai sair do cenário. Isso, peguei, peguei. Aqui, mais uma, mais uma, mais uma. Agora a gente tá cheio de pipa, hein, mano. Agora eu te falo que a gente tá cheio de pipa, mano. Vender pipa. Dá pra vender pipa. Aqui, ó. Vou vender. Eu vou vender... 25. Já tô com o dinheiro da linha. Linha. Pó de vidro. É, pó de serra. Vai ter que ser de pó de serra, mano. É, azul, amarelo, vermelho e branco, cara. Eita, pô. Agora sim, mano. Olha a linha, mano. Agora a linha é diferenciada, mano. Agora eu vou cortar todo mundo, filho. Olha a pipinha. Ó, os caras vêm na mão já, mano. Que que é isso, tiozão? Só que ele vai ver a linha vermelha. Toma aí, tiozão. Tô louco, João. O cara que cortou no escrito, mano. Opa, já foi duas. Já foi duas. É isso que eu tô gostando. Duas já foi. Nem trazer, não, vou. Nem trazer, mano. Na real, porque eu não sei, mano. Como é que traz? Como é que eu faço pra puxar a raia, mano? É com o botão direito? É só você apertar algum botão no mouse, segurar o botão no mouse e segurar R. Ah, de boa, de boa. Valeu. Ah, vi. Olha lá, é verdade, é verdade, ó. Eu tô puxando, vou pegar a linha. Ah, é que eu aparei, mano. É ruim. Valeu, tiozão. Valeu. Aparei o rumo. Cortei e aparei, mano. Ô, palhaço. Ô, palhaço. Querendo aproveitar. Nada disso, irmão. Nada disso. Olha só. Tô fazendo uma malabarinha. Aí não, mano. Aí. Olha lá, foi embora também. Olha lá. Olha a minha linha. Mesmo depois de cortado, eu corto os caras, mano. Não é peça não, tio. Vamos embora. Aqui tá muito ruim, mano. Os caras tão muito em cima aí, ó. Cortou na mão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vou botar a cruz no alto aí, mano. A cruz de malta aí no alto aí, tio. Agora sim. Essa daqui vai cortar pelo menos umas três. Vamos embora, vamos embora. Ixi, tive que coisar, gás. Eu acho que ia tomar a kick do servidor, que eu fiquei muito tempo sem cortar uma pipa. Nossa, que vacilo, mano. Isso aí, hein, velho. Caralho, mano. Pra terminar, mano. Pra terminar, hein. Será? Será que é pra terminar? Eu não sei se vocês gostaram. A gente pode trazer mais, mano. Isso aqui é no 1.6, hein, mano. CS 1.6, velho. Deve ter no CSGO, mas sei lá. Eu acho que aqui tem mais mod top. Vamos lá. Só pra gente sair com a cabeça erguida, irmão. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir por aqui, tá ligado? Ah, mas você vai fazer o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar na mão, tiozão. Já se sentiu, né, irmão? Você já se sentiu já, né? Que isso? Ô, louco. Tá com a linha de chilena aí, né, irmão? Hoje no trem. Não adianta, mano. Aqui é o diabo, mano. Ô, louco. Ô, louco. Desafiou, hein, mano. Aí, eu tô falando. Não adianta, mano. Ô, louco. Ixi. Caralho. Falou que é ruim na quebrada, hein. Nossa, mano. Os caras cortam na mão mesmo, hein, tio. Se ferrou. Foi cortado também, trouxão. É, de no trem. Vai embora, tio. Você tá perdendo muita raiva. E eu também, mano. Só cortei 5 pipa até agora. Eu fui com 11. Coletão, não. E aí? Alá, pé. É, soltando as pipinhas aqui também, né, tio. Olha aí, ó. Olha esse cara, mano. Ô, ô, tenta de novo aí, irmão. Tenta de novo. Eu vou até atrás de sua raia, mano. Eu vou atrás de sua raia. Ei, diabo. Você tá pintando eu, mano? Vou atrás de sua raia. E vou cortar na mão. Eu vou cortar na mão de novo. Do GTA 5? Não. Não, é dos 4. Ô, cortou eu, mano. Peguei a raia. É o quê? É o quê? É desumido, hein. Desumido, hein. Quem? Quem? Quem é? Quem é? Ô, João. Vai voar, mano. Ô, mano. Me passa o servidor de RP pra me jogar, mano. Ixi, eu não tenho servidor não, irmão. Ué, eu jogo, mas eu não tenho servidor, tio. Então, me passa ele. Dá quase desfechado. Odiado. A parada é que eu vou cortar na mão esse vinhete e tentar, hein. Ó, eu aqui entrei. Porra, mano. Tá me tirando, hein, velho. Pera aí, mano. Ô, mano. Você é louco, tiozão? Vai tomar soco, hein, caralho. Olha a linha. Olha como é que tá. Caralho, mano. Você tá cheio da grana, hein. Que isso, velho. Rei do relo aqui, velho. O cara tá com cano de PVC na mão, velho. Olha isso, velho. Caralho. Olha a linha do cara, mano. Você é doido, velho. Não, agora eu vou com essa daqui, mano. Com essa daqui eu sou sempre bom, tá ligado? Vambora, vambora. Não vou deixar levantar, não. Vou deixar levantar, não. Vou deixar levantar, não. Se não for deixar levantar, eu não gosto, não, tio. Vou deixar, não. Porra, vou ter que deixar, velho. Pega minha pipa, não. Pega minha pipa, não, tio. Pega minha pipa, não, irmão. Vamos lá. Olha, eu vou passar a cortar todo mundo na mão, tá ligado, velho. O que eu vou fazer agora, ó. Pra que eles estão brincando, né, velho. É só descarregar um pouquinho aqui, ó. E sai e corta todo mundo na mão, tiozão, ó. Vai na mão, tiozão. Porra, velho. Como assim, mano? Tá salvado, mano. Quase morreu. Pô, vocês são mó vacilão. Vocês estão vindo na mão, velho. Ah, o cara tá seguindo aqui, mano. Vai cortar na mão, velho. Porra, velho. Eu não te salvo, eu tava morto agora. Qual o nick? Felipe, Felipe. Quero me acompanhar, cara. Ah, sem cortar quem tá perto, mano. Vamos respeitar aí, tio. Corta os caras lá de baixo, mano. Corta os caras lá de baixo, velho. Ah, os caras do meu lado vão ver na minha mão, tio. Tá louco, mano. Isso aqui é o básico da pipa, velho. Tá doido, se fosse aqui onde que eu moro, você corta um cara do lado e a gente joga no dado da ribanceira, velho. Vou querer cortar os caras. Olha só, velho. Nem vi a linha do cara lá. Quase que eu vou. Olha o dano aí, ó. O original. Isso aí é a pipeira, isso aí, né? Esse mapa aqui é massa, hein, mano. Favelinha, hein? Corta na mão, velho. Foda-se. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Não vou parar não. Olha lá. Vou morrer. Nossa, olha isso. Que isso, velho. Aqui tá muito ruim pra soltar a pipa, velho. Os caras fazem campeonato, guys. Tem que soltar a pipa, mano. Tipo, organizado, velho. Olha só que doido, velho. Sim, sim, mas é no dois mesmo. Tem que pegar as mães aqui desse aqui, né? Pra soltar a pipa aqui, mano. Porque algumas coisinhas que a gente sentiu. Olha o cara querendo cortar na mão aqui. Vá, tio. Vá, tio. Corta na mão aí, vai. Corta na mão aí, tio. Só vou cortar e vou parar aí. Mas os malucos não vão embora, mano. E aí? Sai de perto, irmão. Ô, minhoquinha. Sai daqui, mano. Tomar as madeiradas aqui, ó. Eu vou ter que levantar a pipa aqui. Ah, mano. Você me atrapalhou, hein, mano. É, guys. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Olha aqui, mano. É pipinha, tá ligado? A gente solta a pipa aqui. A favelinha. Pá, mano. Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Se gostar, a gente vai trazer mais. É, Incesso.6. Fui. Tchau. 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 Tchau.